Música Pessoal aqui no bairro do Cuiabá junto com o João, diretor de obras e o nosso vereador Silvio aqui do bairro do Cuiabá. O Silvio conseguiu através do seu esforço as aduelas para a gente fazer duas pontes e aqui largar na estrada municipal João Fabiano. E a prefeitura também através do departamento de compras adquiriu alguns tubos para fazer alargamento de algumas pontes dessa estrada. Através do vereador Silvio também conseguiu sem custo a doação da escavadeira hidráulica que vocês estão acompanhando aí, através do empresário Francisco da Ultragás. Ou seja, uma parceria público-privado e junto com o vereador Silvio e junto com o departamento de obras para a gente melhorar ainda mais o bairro do Cuiabá e largar as pontes que tinham o risco de acidentes onde eram mais estreitas do que a estrada. Então agora a gente vai deixar em condições o alargamento total das pontes nessa estrada municipal João Fabiano. Parabenizar o Silvio, agradecer o Francisco pela escavadeira. Parabenizar o Silvio por conseguir as aduelas. Duas pontes serão trocadas por aduelas e duas por tubulação. E trabalhando todo mundo junto para melhorar a condição do bairro aqui, melhorar a vida do pessoal aqui do Cuiabá. E com certeza é um esforço muito grande feito da nossa administração e principalmente do Silvio, que está através do seu esforço conseguir o material aqui para o bairro do Cuiabá sem custo algum para a Prefeitura Municipal. Valeu, gente!